Senhor Jesus Cristo, Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje e o será eternamente. Tu és o mesmo, Senhor. Tu não muda. Assim como Tu operou, Tu fizeste maravilhas, prodígios, sinais em tempos passados. Tu abençoaste pessoas em épocas passadas. Assim como no presente, Tu continua abençoando. E no futuro da mesma forma, Senhor. A Tua mão de amor, de misericórdia, de compaixão, de poder, ó Pai. Nós rogamos pelo Teu poder agora, no nome de Jesus, ó Pai. Para Te suplicar, para clamar a Ti, ó Deus, neste momento, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor amado. E atender, ó Pai, o clamor, o pedido, a petição desta pessoa. Que roga a Ti, ó Pai. Que o Senhor venha abençoá-la, para que ela possa conseguir, ó Pai, a sua pensão. A pensão, ó Pai, que ela almeja. Senhor amado, concede a pensão a ela, Jesus. Este benefício que ela tanto busca, que ela tanto deseja que seja implementado na sua vida. Implantado na sua vida. Pai amado, entra com a Tua mão poderosa. Ela crê, ela confia, ela está clamando a Ti, ela está rogando a Ti, ó Pai. E que o Senhor, ó Pai, neste momento, ó Pai, eu rogo a Ti pela Tua misericórdia. Que o Senhor possa realizar o desejo do Seu coração, em nome de Jesus. E que o Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Pai, o Senhor, ó Pai. Amém.